Olá, eu sou Paulo Vítor de Aguiar e durante algum tempo um dos grandes desafios para os estudiosos da Bíblia era defender e assegurar a qualidade dos manuscritos do Antigo Testamento que possuíamos. Afinal, a qualidade da cópia é determinada por quão próxima ela é do original e a quantidade de manuscritos que há, para que possa haver uma boa crítica textual realizando o trabalho de comparação dos textos. Assim, durante um bom tempo, os textos mais antigos do Antigo Testamento eram do século 10 aproximadamente. Foi então que uma grande descoberta aconteceu em março de 1947, quando um jovem árabe chamado Muhammad al-Vib estava perseguindo uma cabra perdida em uma das grutas, a 12 quilômetros do sul de Jericó e 1,5 quilômetro a oeste do Mar Morto. Numa das grutas, ele descobriu umas jarras que continham vários rolos de couro. A partir daí, entre esse dia e fevereiro de 1956, 11 grutas que continham rolos e fragmentos de rolos foram escavadas na região do sítio arqueológico de Qumran. Descobriu-se que nessas grutas, os essênios, seita religiosa judaica que existiu por volta da época de Cristo, haviam guardado sua biblioteca. Somando tudo, os milhares de fragmentos constituíam os restos de 600 manuscritos. A posteriormente denominada Gruta 1, que havia sido descoberta pelo jovem, continha sete rolos mais ou menos completos e alguns fragmentos, dentre os quais o mais antigo livro que se conhece da Bíblia, que são os escritos de Isaías. Quanto a outras descobertas importantes nas demais grutas, podemos citar a Gruta 2, na qual foram descobertos os fragmentos de cerca de 100 manuscritos e a Gruta 4, também chamada Gruta da Perdiz, a qual talvez tenha sido a mais produtiva de todas, pois foram recuperados milhares de fragmentos. Inclusive, um fragmento de Samuel que foi encontrado é tido como o mais antigo trecho de hebraico bíblico, pois data do século IV a.C. Em um local próximo chamado Murabat foram descobertos alguns manuscritos datados e alguns documentos de uma guerra judaico-romana, também conhecida como Revolta de Barcoquebas, que aconteceu entre 132 e 135 d.C. Esses documentos ajudaram a confirmar a antiguidade dos rolos do Mar Morto. Descobriu-se também outro rolo dos profetas menores, de Joel a Agil, cujo texto se aproxima muito do texto maçorético. Além disso, descobriu-se ali também o papiro semítico mais antigo de que se tem notícia. Outros tipos de evidência também tendem a dar apoio às datas dos rolos do Mar Morto. Em primeiro lugar, o processo do Carbono 14, que dá a esses documentos uma idade muito antiga com margem de variação de 200 anos. Tais documentos, portanto, datam de 168 a.C. a 233 d.C. A Paleografia, que é o estudo da escrita antiga e seus materiais, e a Ortografia, que é a redação correta das palavras, marcam a data de alguns desses manuscritos para um período anterior ao ano 100 a.C. A Arqueologia, por sua vez, também trouxe mais algumas evidências paralelas. Mediante o estudo da cerâmica encontrada nas grutas, descobriu-se que era da Baixa Era Helenística, ou seja, de 150 a 163 a.C., e da Alta Era Romana, de 63 a.C. a 100 d.C. Os rolos acabaram por oferecer espantosa confirmação da fidelidade do texto maçorético. Miller Burroughs mostrou que existiram pouquíssimas alterações alterações do texto em um período de aproximadamente mil anos. Gleason Archer, por sua vez, também apoia a integridade do texto maçorético ao declarar que tal texto concorda com o manuscrito de Isaías encontrado na Gruta 1 em 95% de seu conteúdo. Os restantes 5% compreendem lapsos óbvios da pena e variações de grafia que ocorrem devido ao tempo. A princípio, alguns estudiosos apostavam que a descoberta desses escritos abalaria os alicerces do cristianismo, mas na verdade acabou por oferecer amplo apoio para a bibliografia sagrada do Antigo Testamento. Foi sem dúvida um dos maiores achados arqueológicos do século XX. Agora, no ano de 2021, houve novas descobertas de manuscritos. Esses manuscritos foram encontrados em lugares mais ao sul de Qumran, em dois lugares diferentes nas costas de Murabat e no desfiladeiro de Hever. Esses locais já são bastante conhecidos por volta e meia revelarem grandes tesouros arqueológicos, incluindo fragmentos de manuscritos. Como já vimos neste vídeo, nas cavernas de Murabat já haviam sido encontrados fragmentos de manuscritos dos Doze Profetas Menores em 1950. Os mais novos fragmentos descobertos são referentes a trechos do livro de Naum e trechos do livro de Zacarias. A importância dessas mais recentes descobertas é que elas confirmam ainda mais a circulação desses textos em um período muito antigo e a sua confiabilidade, pois os seus escritos coadunam com as cópias modernas. Além disso, trazem a esperança para outras novas descobertas nesse mesmo sentido. Essas descobertas nos informam que esses textos já circulavam há bastante tempo e eram compartilhados por um número grande de pessoas, além de seu conteúdo coadunar com as cópias recentes. Isso é uma confirmação a mais de que esses textos são copiados de maneira confiável e que já são reverenciados durante séculos. Se fizermos um exercício de comparar a distância temporal até o tempo em que esses manuscritos foram escritos, temos aí mais ou menos dois mil anos de distância e o fato de que as cópias se mantiveram fiéis. Agora, a distância desses manuscritos para os escritos originais dos profetas é de um tempo menor ainda, falamos de 800 a 1000 anos, ou seja, um período bem mais próximo, o que nos informa uma provável alta confiabilidade desses textos. Assim, é uma afirmação incremental da veracidade da Bíblia e da preservação de seu texto durante os séculos. E você, já conhecia a respeito dos manuscritos do Mar Morto? Deixe seu comentário abaixo. Se gostou do vídeo, deixe também o seu like e se inscreva no canal, pois sempre temos vídeos novos com conteúdos diferenciados. Fique na paz e valeu!